Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal no YouTube. Eu me chamo Givan Pramodi, sou especialista em gestão e estratégia emocional, trabalho com aspectos dos relacionamentos e dos relacionamentos também afetivo-amorosos, por que não? Sou também especialista em comportamento humano e neurociências e eu trago para você hoje aqui uma curiosidade que todo mundo me pergunta na maioria das vezes. O ponto G, Givan, existe esse tal de ponto G? Eu vou dizer uma coisa para você, ele existe e ele não existe. Que história é essa? Que conversa de maluco é essa? Eu vou te explicar por quê. Porque ele existe a partir do momento que existe ali uma predisposição genética ou pode ser desenvolvida também de uma área de extrema sensibilidade a qual nós denominamos ponto G. E ele não existe porque se essa mulher não tiver essa área na parede anterior da vagina, que é uma área de extrema sensibilidade, de irrigação sanguínea muito rica, se não tiver essa predisposição, aí ele não existe. Aí não há um estímulo no momento, pelo menos no momento que você vá fazer a prática em si, que dê o resultado da forma como você espera. Agora a boa notícia é que você pode desenvolver isso. Então no nosso vídeo de hoje eu quero te explicar para você o que é afinal de contas o ponto G. O ponto G é essa área de extrema sensibilidade localizada na parede anterior da vagina e você pode sentir isso colocando o seu dedo em forma de gancho, colocando ele levemente para cima. O ponto G é denominado ponto G por conta de um ginecologista alemão que em 1950, chamado Ernst Grafenberg, denominou tal área sensível como área de verdadeiro prazer. E aí ponto G, que é o G de Grafenberg. Como é que eu vou localizar essa área? Mais uma vez lembrando, você pode fazer isso colocando o seu dedo em forma de gancho. A mulher ela pode fazer em si, colocando os dedos em forma de gancho e tocando uma área que tem textura semelhante ao palato, ao céu da boca. É uma área de leve textura rugosa. Assim você pode encontrar ali aonde nós, essa área de extrema sensibilidade. Como é que eu estimulo o ponto G? Vou dar essa de quebra aqui para você também, hein? Para você que está aqui com a gente até este momento no nosso canal. Como é que eu faço isso? Olha, mais uma vez, lembrando, com esse movimento, com os dedos em forma de gancho, você vai tocar essa área de leve textura rugosa e você vai fazer um primeiro movimento, que é um movimento para trás e para frente. Beleza? Dessa forma aqui já é um movimento que vai provocar bastante arrepios na parceira. É interessante também que a parceira diga para você o quanto aquilo está bom ou não, ou como isso pode se tornar melhor. A conversa honesta entre os casais, olha, sinceramente, resolveria 50% dos problemas que eu atuo dentro de um processo de coaching de relacionamento, por exemplo. Então, lembrando mais uma vez, os dedos em forma de gancho vão tocar essa área de leve pretuberância ali, onde tem uma textura rugosa, vai fazer um movimento para trás e para frente. Uma variação desse movimento, você pode fazê-lo de forma circular para um lado e de forma circular para o outro. E você pode também, ali nessa mesma textura, você pode colocar os seus dedos e empurrar levemente para cima. Lembrando aqui que os movimentos que eu estou fazendo aqui manualmente, é para que você possa ter noção da direção e a pressão, mais ou menos, que pode ser aplicada. Lembrando mais uma vez, e eu não me canso de dizer, quem tem que ditar o ritmo da relação é sempre a mulher que está passando pelo processo. Ela vai dizer para você se aquilo está bom, se aquilo pode ser um pouquinho mais forte, se pode ser um pouquinho mais rápido, ou se você tem que diminuir a pressão para que vocês possam realmente juntos chegar a um patamar da relação, que vocês possam levar o nível excitatório a patamares nunca antes conhecidos. E a gente se vê num próximo vídeo. Aliás, não esquece, eu espero que logo no começo você já tenha curtido esse vídeo, que você já tenha curtido aqui o nosso canal, ativado o sininho para que você possa receber as nossas notificações em tempo real. E eu vou deixar abaixo aqui também um link para você baixar o nosso e-book, que vai trazer mais técnicas para você levar o seu relacionamento para um próximo nível. Eu te vejo num próximo vídeo.